E aí pessoal, tudo beleza? Tudo certo com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer um conteúdo um pouquinho diferente, tá? Vamos visitar um museu de videogames antigos, de videogames retrô aqui em São Paulo. Vamos ver como é que tá esse museu. Já tô com a minha camiseta aqui da Top Gambi do Metal Gear. Bora lá então conferir. E esse museu, tá? Parece que vai até o dia 18 de outubro. Então tô aproveitando aqui, né? Final de semana. Pra ir lá visitar, ver como é que é, né? Como são os itens que tem lá. Exposição temporária, depois ele vai rodando pelo Brasil inteiro. Ó, pra quem acha que a Atari é só o Atari 2600, que é esse primeiro aqui, dá uma olhada que legal, que bacana. Os outros videogames da Atari, que às vezes não são tão conhecidos assim pelo grande público. Olha o tamanho do Atari 5200. Que monstrão, que videogame parrudo, pomposo. E aqui, ó, o Atari 7800. E o Phantom System copiou o design dele, né? E ó, gente, aqui ó, o Atari Jaguar tem história aqui no canal Retromania, né? Desse videogame, que foi um dos primeiros vídeos de história dos games que eu fiz. História do Atari Jaguar com o acessório do Jaguar CD, que todo mundo fala que parece uma privada. Na tua opinião, parece uma privada? O que você acha, amor? Parece uma privada pra você? Um pouco. Um pouco, né? E ó o controle dele, que diferente, cara. Vários botões, como se fosse um controle remoto. Muito louco. Então, vocês podem ver que Atari não é só o Atari 2600, né? Tem todos os outros modelos. Esse aqui é muito tranquilo conhecer por emulação. E o Jaguar, se assiste o vídeo meu aí no canal. Vamos continuar. Aqui, ó, outro videogame que tem história dele aqui no canal. O 3DO. Mas na minha casa, você só vai encontrar esse daqui, né? Que, aliás, esse aí eu tô... Ô, moleque, tá gritando pra cacete. Esse aqui eu tô achando até pequeno perto do meu. O meu até um pouco maior que ele. E aqui vocês podem ver, ó, o 3DO FZ10, que é o 3DO Slim, né? Que não é tão slim. E dois modelos que você não encontra por aí todos os dias. O 3DO da Gold Star, que na verdade é a LG. E o 3DO da Sanyo, né? Deixaram abrir aqui a gaveta, cair. Mas são dois aparelhos de 3DO que não são tão comuns de se encontrar. Se vocês quiserem, eu tenho vídeo aqui no que você precisa saber pra comprar um 3DO. E também a história do 3DO. Pros membros, tem até um vídeo dos melhores jogos do 3DO. Por isso que eu falo. Vem se tornar membro do Retromania mais barato que um pastel na feira. Você vai ter acesso a um monte de vídeo exclusivo. Vamos continuar. Outro vídeo bacana que dá aqui, tá? Eu já vou falar um pouco num vídeo próximo aí que vai sair pra vocês. Não sei se já saiu. Sobre o Mega CD, né? O Sega CD e o 32X. Se vale a pena ou não vale a pena, né? E olha que legal, que bonito. As versões do Mega CD de gaveta. Costumavam dar muito problema de vazar capacitor, mas são bonitas pra caramba. Você colocava o Mega Drive em cima pra jogar os jogos do Sega CD. E aqui, os videogames de Sega CD lateral, né? Os ad-ons de Sega CD lateral. Sega CD e Mega CD 2, tá? Esse primeiro de gaveta não veio pro Brasil, né? Na época. Esse aqui veio. E aqui o 32X, ó. Que dizem que poderia levar o Mega Drive a ter uma potência igual a do Sega Saturno. Mas a Sega bateu cabeça, né? Eu falo isso no meu vídeo da história do Mega Drive. A Sega da América queria focar no 32X. A Sega do Japão queria focar no Saturno. Acabou indo pro espaço. E aquele disque main ali embaixo que você tá vendo? Não é um mero disque main não, tá? É o Sega CD-X. O Sega CD portátil. Que é bem complicado, tá? De você achar funcionando a parte de leitor. Hoje em dia, ele esquentava muito. Dá muito problema. Mas é bom você poder visualizar, né? Que às vezes, ah, eu tenho Mega CD. Eu tenho 32X. Mas olha quantos modelos tem, né? Você não vai ter todos. Eu não sou o Alexandre Bastos do Mutação Gamer pra ter todos, né? Aqui um acessório que eu vou querer a opinião de vocês nos comentários. Um acessório, não. Um minigame, ó. Aqueles minigames da Tiger. Se vocês puderem ver aqui em cima. Mega Man 2. Diz a lenda, tá? Deixa eu aproximar aqui a imagem. Diz a lenda que você só completa o full set de Mega Man se você tiver o Mega Man 2 da Tiger. O que vocês acham? Parece que tem o 2 e o 3, né? Aqui só tá o 2. O que vocês acham? Tem que ter ele pra completar o full set? Não tem? Tem um vídeo aqui que eu mostro o meu full set do Mega Man. Mas eu não tenho ele. E agora? É full set? Não é full set? Vocês contem aí nos comentários. E aqui, um aparelho. Tá aqui. Eu, particularmente, nunca achei muito bonito. Mas virou um objeto de desejo da galera no colecionismo retrô. Isso aqui ficou caro pra caramba. Que são esses Nintendo 64 do Pikachu. O que você acha, amor? Dá a sua opinião. Você acha bonito esse videogame com esse Pikachu? Acho. Eu, sinceramente, cara, eu não acho muito bonito não. Prefiro o normal. Mas a galera se mata por esses aparelhos aqui. Quanto tu acha que vale um aparelho desse aqui? Não tenho ideia, né? Chuta aí. 5 mil. Pó, e também não, né? Ah, tu falou que é super caro. Então tá bom. Eu não posso gastar 5 mil em games. Não, é que você falou, é super caro. Não, um desse aqui sai por uns 1.200. Esse laranja é mais caro ainda. Aí aqui, ó, os videogames da Nintendo, né? Nintendinho americano, Famicom japonês. Aqui embaixo, Super Nintendo e Super Nintendo Baby. Mas o que eu tô querendo mostrar aqui pra vocês nesse vídeo é a bazuca Super Scope que tem aqui, que poderia fazer parte do cenário se a pessoa que está filmando não encrencasse com o tamanho desse trambolho. Eu quero levar ela pra casa, tá na casa da minha mãe, mas a minha esposa que tá filmando não quer deixar. Falou que vai entrar ali na casa. E aí? Dá pra mudar de ideia agora, aqui na frente dos espectadores do canal? Difícil. Ah, e não ocupa nada, ó. Vou deixar ali na sala de casa, ó. Bonitinha. De pouquinho em pouquinho. E esse bichão aqui, ó. Pioneer Laser Active. Lia Laser Disc. E tinha os módulos também pra você conseguir jogar Mega Drive e Sega CD. Um aparelho complicadíssimo de você achar funcionando hoje em dia, tá? Esse aqui, se você for pegar, tem que ter sido revisado por um técnico. Também um objeto de desejo dos colecionadores. Aqui, videogames que a galera não costuma ver, tá? Que o Nintendinho Top Loader, que todo mundo confunde, acha que esse aqui de baixo é o Top Loader. Isso aqui é o Famicom AV, esse videogame, tá? Ele não é o Nest Top Loader. O Nest Top Loader é esse. Só tem RF. Eu tenho ele. Fiz um mod AV e espero não me arrepender. Eu jogo pra caramba nele. Ele é muito bom pra ler jogos. Mas eu preferi fazer o mod AV. Aqui, ó. Super Nintendo Europeu. É igual o Super Famicom japonês. A galera, às vezes, não sabe, ó. Mas esse aqui é o Super Nintendo Europeu. E aqui embaixo, um console também que você não vê todo dia. O Super Famicom Junior, né? O Hugo do Japão, membro do canal. Tava outro dia falando, poxa, é mó caro o Famicom Junior. Ele é mais caro do que essa versão aqui, primeira lá no Japão, tá? E ele é bem bonitinho, né? Na minha opinião. Aqui a cacetada de Master System, né? Você teve Master System de tudo no Brasil, né? Todo tipo de Master System. Master System portátil. Esse videogame fez muito sucesso no Brasil. E você vê que a Tectoy ficou muito tempo, ó. Vendendo Master System. Mega Drive de 2008. Master System de 2007. Teve Mega Drive 2017. Então, assim, a Tectoy entupiu isso daí até não dar mais, né? Até o talo. Os Xbox aqui. Xbox clássico. Versões especiais aqui. Uma versão do Star Wars. Do Xbox 360. Aqui a gente tem o 360 FAT. Muita gente gosta de colecionar esses aparelhos, né? Eu sempre falo aqui. Eu não gosto muito de colecionar console. Eu gosto de colecionar jogo e ter o console. Mas essas edições especiais aqui, a galera fica louca. E aqui, ó. O melhor dos clones de Nintendinho, talvez, pra quem gosta de roubar os jogos que nem eu. Genicom, que já vem com o Game Genie acoplado. Você muda lá a dificuldade do jogo. Você consegue zerar vários jogos difíceis. Ter mais vidas, mais contínuos. Esse é o Genicom, tá? Que tá, inclusive, ficando valorizado no Brasil, né? Ultimamente. E aqui embaixo, vocês podem ver, ó. Um videogame que talvez você achasse até na lata do lixo. Que é o Zipo, né? Lançado em 2009 pela Tectoy. Agora todo mundo tá querendo pra ficar jogando aquele Double Dragon lá. Todo mundo fica atrás. Pra quem tá acostumado só com telejogo no Brasil, ó. Esses que eram os primeiros videogames de Pong, né? O Atari Pong. E aí foi saindo tudo quanto é tipo de clone depois. MSX. Muita gente aí que tá na casa dos 40 e poucos, 50 anos. Gosta muito desses computadores MSX pra games. Eu cheguei a pensar em fazer vídeo de história de MSX, mas eu não sei se a galera aqui no canal curte, né? Algo tão antigo. Deixa aí nos comentários, então, se você quer a história de MSX aqui no canal, que eu conto pra vocês. Outro objeto de desejo dos brasileiros. Olha só os Game Boys aqui. Tá? Clássico Color. O Lite. Advance. SP. Pocket. Fora o Micro, né? E os DS que vieram depois aí. A galera gosta muito de colecionar, depende das cores. Caramba, olha essa pistola aqui. Tipo Segunda Guerra Mundial mesmo, né? Bem diferentão. E aqui, ó, aquele famoso videogame que o teu amigo te enganava, né? Chegava assim, ó, vem 200 jogos em um, compra de mim. Aí te vendia, tu ia ver, só tinha Tetris nessa porcaria, né? E ó que legal esse R-Zone aqui que a Tectoy trouxe pro Brasil, que projetava a imagem na telinha. Péssima qualidade, né? Isso aqui era capaz de dar até dor de cabeça, mas com a molecada da época sonhava mais colorido com essas coisas. E claro, ó, videogame do SBT. Aí, amor, SBT, show do milhão, 2003, né? SBT também no mundo dos games. E aqui legal também que tem os Wonders One, que eu já contei a história aqui no canal desses videogames aqui, dos Wonders One. Eu tenho o monocromático Color. Tem o Neo Geo Pocket Color também, que eu já fiz vídeo pra membros dos melhores jogos. O Garboi, vários aparelhos interessantes. Ó, gente, esse aqui é o sucessor do PC Engine, né? Pra quem não conhece, o PC Engine teve um sucessor, que foi o PC-FX, né? Dá uma olhada aqui na frente, como ele lembrava um gabinete de computador. Bem interessante, um aparelho não tão conhecido. E aqui, um amigão que eu tenho na minha casa, só que eu não tenho os acessórios. Eu preciso dos acessórios pra jogar com ele, que é o Rob, o robozinho da MinTur. E aqui, ó, pra quem acha que a Apple só fazia iPhone, né? O console de videogame da Apple, o Apple Bandai Pipping. Muito interessante, né? Você sabia que a Apple chegou a fazer console de videogame? Tem a história dele aí. Essa aqui fica exclusiva pros membros aqui do canal Retromania. Os consoles mais obscuros eu deixo pros membros do canal. E esse aqui, ó, esse aqui era pra se você fosse uma secretária, ao invés de trabalhar, você ficava jogando videogame na telinha. Brincadeira, tá, gente? Tô conhecendo esse aparelho agora. A história dele tá aqui em cima. Tô enganando vocês. É verdade esse bilhete. Aí, isso aqui, ó, chamou atenção. Super Famicom Box. Esse aqui era o seguinte. A galera jogava com ele nos hotéis, pagando por tempo, né? Teve o Saturno também, que teve isso posteriormente. Outros videogames. Mas saiu só no Japão. Você tava lá no hotel. Ai, quero jogar. Entrava aqui, colocava o aparelho e jogava por tempo. Um pouco de Super Famicom pra você se divertir no hotel. Computadores Amiga aqui, que eu já cheguei a citar em vídeo meu. Comodoro também. Aqui o famoso Neo Geo X. Quem gosta muito de Neo Geo aqui no canal, o Buarai, membro do canal. Fernando Neo Geo também gosta muito. E eu tô vendo ali que tem vários Neo Geo ali pra gente dar uma olhada. Vamos dar uma olhada também. E pra quem gosta de games antigos, de comprar e colecionar, tem a Rolivir Games, que fica lá no centro comercial Jabaquara, né? Uma variedade muito grande de jogos, atendimento muito bom. Sim, ainda tem lojas que vendem jogos de videogames antigos. Uma delas é a Rolivir, tá? Fica aí a recomendação. Então, se você gosta de games antigos, jogos retrô, Rolivir Games, lá no centro comercial Jabaquara. Vou deixar o endereço e o contato deles aí na descrição. Olha que legal, a maleta do Dakitar. Às vezes você encontra esses cartuchos perdidos nas feiras, games collection show. Mas agora vamos ali ver os bichão, vem cá. Esse aqui é o videogame mais potente de todos os tempos. Jamais vai ser superado. Um videogame que tava duas gerações à frente da concorrência. Vamos começar aqui. Neo Geo ES. O videogame que levou o fliperama pra casa das pessoas. Na época, com o fliperama, era o que se melhor tinha. Olha o controle. E aqui, ó, Neo Geo Front Loader. Neo Geo ES de gaveta. Primeiro modelo, né, de Neo Geo, que saiu com 30 mil unidades no Japão. Pra depois sair o tradicional Neo Geo CD aqui, que é o que eu tenho na minha coleção. Uso pra jogar consoles Neo Geo. Esse aqui lia tão devagar os CDs que tiveram que depois fazer um novo modelo, tá? Que é o CDZ, que eu falei errado, o CDX, no vídeo da história do Neo Geo. Que, na verdade, lia em 2X e ainda assim era lento, né? Mas melhorou um pouco a situação da galera. E olha um FM Towns aqui. Primeiro videogame 32 bits da história. FM Towns. Olha só esse PS2, galera. Versão de teste. Que, na época, você usava pra testar os jogos de diversas regiões. Pra ver como eles estavam e não tinha o bloqueio de região. Mais ou menos igual o nosso Matrix aqui no Brasil será. Ah, não sei se vocês deixam aí nos comentários os diferentes videogames aqui da família PlayStation. Olha a diferença de tamanho do primeiro PlayStation 3 pro último. Mudou bastante, né? Tiraram bastante o peso do aparelho. E olha que legal aqui o Telejogo 2. Oscar, em vez de 3 modalidades, ele vinha com mais. No fundo, né? Tudo mais ou menos a mesma coisa. Aqui no meio de tanto Sega Saturn diferente, né? O Sega Saturn da Vitor. Primeiro Sega Saturn japonês. O Sega Saturn que veio aqui pro ocidente. A gente tem o videogame das meninas. O Cassio Lupe. Pra quem não conhecia, esse vale vídeo de história, tá? É um tipo de vídeo que eu mando pros membros, né? História de videogames mais obscuros. Vou fazer do Cassio Lupe pros membros. Um videogame com jogos voltados pro público feminino, né? Que acabou ficando bem raro. E ali o Sharp Twin Famicom vinha com o Disk System e o Famicom junto. Outro videogame cobiçado aqui. O Wonder Mega, né? Que vinha também com o Sega CD. Você poderia jogar o Sega CD e o Mega Drive. Também virou objeto de desejo dos colecionadores. E aqui é interessante porque na época da legislação da reserva de mercado, você tinha muitos desses computadores clones, né? Aqui é um clone da CCE pra games, né? Você tinha esses clones que eram feitos. Pegava e fazia engenharia reversa, um que vinha de fora. E aqui, ó, um videogame que tem vídeo aqui só pros membros meus exclusivos. Philips CDI. Videogame que teve jogos da Nintendo, tá? Jogo do Zelda, jogo do Mario. Aquelas imagens grotescas dos jogos desse videogame. São desse videogame aqui, aquelas imagens memes do Zelda, né? Muito interessante, tá? Mais barato que um pastel na feira, você vira membro se assiste esse vídeo também. E nesse momento, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Se inscreve, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa lá o sininho que você vai assistir todos os meus vídeos aqui. Inclusive, ó, outro videogame que eu fiz vídeo exclusivo aqui pros membros, o Bandai Play. A maioria dos games aqui, os mais comuns, eu fiz, tem a minha playlist História dos Games. E esses mais obscuros, fica na playlist fechada dos membros. Isso aqui tinha jogo de Dragon Ball, bem interessante. Aqui os nossos queridos Mega Drive. Mega Drive 1, que era o que vinha com Altered Beast. Mega Drive 2, que normalmente vinha com o Sonic, né? Não mudava nada, praticamente pouca coisa. Tem algumas diferenças que valem um vídeo, que eu vou fazer aí pros inscritos do canal, pra galera. Mas, na verdade, esses dois eram como se fosse o Mega Drive 1, de americano. E o Mega Drive 3, nosso, é tipo o Mega Drive 2, americano. E aí, vocês sabem, né? Que pra Tectoy, o tempo não para. Foi fazendo Mega Drive até a de Eterno. Vectrex, videogame raríssimo. Esse aqui, acho que quem tem é o Alexandre Bastos, tá? Do Mutação Gamer. Cheguei a ver ele comentando que acho que até o Gilão tá atrás desse videogame aqui e não achou de tão raro que é. Tá bem interessante. E aqui, pra vocês verem as diferenças dos modelos. Aqui o Mega Drive japonês. E aqui o Mega Drive americano, que na verdade se chamava Genesis, né? Aqui o Mega Drive 2, que era o Genesis 2. E nos Estados Unidos você teve esse aqui, que é o Genesis 3. E não tinha como você ligar o Sega CD nele, né? Que dizem que ele tinha um áudio bom. Aqui o arcade completo, né? Aqui pra você jogar na sua casa. Pistola, volante e o Pong. Dá uma olhada no design da pistola. O moleque conseguia cortar o fio e roubar um banco com isso daí. E o que muita gente não sabe é que no Japão, Master System mesmo não fez tanto sucesso. Porque você teve antes esses consoles aqui, ó. Que eram SG-1000, SG-1002 e Sega Mark III. São os videogames que foram gerar, no fundo, o Master System. O Master System, ele era mais conhecido até como o Sega Mark III. Era praticamente o Sega Mark III japonês. Pra quem acha que a Nintendo começou no Famicom e no Nintendinho, ó. A Nintendo fez consoles de Pong também. E aqui o primeiro videogame de fitas do mundo. Fairchild Channel F. Antes, você só tinha o jogo que vinha no videogame. Aqui você conseguia trocar de jogo por cartucho. Esse aqui é o queridíssimo Virtual Boy. Deixava a galera toda com dor de cabeça. Meu amor, eu preciso de um Virtual Boy. Pra eu jogar lá em casa, sentadinho assim. Acho que seria bom, né? Ué, mas ele dá dor de cabeça? O que você quer? Joga só 20 minutos. Esses aqui são interessantes porque acho que todo mundo, né? Eu, todo mundo, se perde nos modelos de PC Engine. Tem o meu vídeo da história do PC Engine aqui também no canal. Pra quem tiver interesse em assistir, dá uma olhada. A quantidade de modelos diferentes. É Core Graphics, Super Graphics. Esse último aqui é o Amiga CD, tá? É outra coisa o Amiga CD. Mas esses aqui, ó. Tudo modelos de PC Engine, né? Vem o módulo de CD, um monte de coisa. Que não para, né? Aqui do lado, ó. Tudo modelo de PC Engine aqui. E aqui o PC Engine americano, Turbo Graphics 16. Pra quem nunca viu, ele foi modificado e chamado de Turbo Graphics nos Estados Unidos. Aí, aqui nesse momento, tá? Eu vou fazer uma menção ao meu amigo Ivo da Santa Ifigênia. Que disse que esse aqui é o melhor console que ele adora abrir. Esse Cube Q aqui pra mexer, que é facinho de abrir, tá? E aqui a Power Glove, que a minha tá quebrada também. Eu quero ver se o Ivo arruma pra mim, né? Ivo, arruma a minha Power Glove aí também. Que eu quero jogar com ela, fazer vídeo pros inscritos aqui. Aqui, o que fez muita gente no Brasil jogar videogame. Telejogo Philp Ford, gente. O auge da industrialização. Meu pai jogou muito com esse aparelho, tá? Sensacional. A gente fala disso no vídeo das diferentes gerações de games. Que pode ser 1972, das antigas. E a gente finaliza com esse daqui, ó. Esse aqui que, na boa, nunca tinha ouvido falar disso daqui. Esse, eu nunca tinha ouvido falar. Loucura, loucura, loucura. Pra vocês comprarem pra coleção de vocês. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Se inscrever aqui no canal. Confere a minha playlist da história dos videogames. Tem a história de vários desses videogames aqui, tá? Esses Mega Drive, Nintendinho, Super Nintendo, Dreamcast, Saturn. Tudo disponível aí pra vocês assistirem. Se você puder e quiser apoiar um pouquinho mais. Ajudar a manter esse canal. Que não é fácil gravar vídeos aqui na plataforma, né? Trabalhar aqui na plataforma. Você se torna membro do canal. Pelo valor de R$4,99 ao mês. Você pode ganhar a hora que você quiser sair. Ainda ganha acesso aos vídeos exclusivos. Por exemplo, o vídeo do Bandai Play. De aqui, que eu falei pra vocês. É um regalito, né? Um presente que eu deixei aí pros membros. Tem mais de 40 vídeos na playlist dos membros. Beleza? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Assiste lá os vídeos que eu recomendei aqui. Da história dos games. O vídeo das diferentes gerações de games. Que a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Valeu! Rapaz! Não! Tá difícil, né? A gente tem que controlar com a mão. Então... Passar pelo menos essa fase aqui, né? Pra não ficar feio. Pros inscritos do Retromania. Não vamos falar. Pô, o cara não joga nada. Sucesso, hein? Solta os fogos no castelinho. Fogos acho que é só quando passa de um mundo pro outro.